Bom dia, menino e menina, bom dia, papai e mamãe, bom dia a todo mundo. Eu sou o Marco, sou educador de música, cantigas de roda, aqui das obras, e tô aqui hoje pra gente brincar de música! Vamos começar? Sabe o que nós vamos fazer hoje? Vou deixar você aqui, tá, meu burrinho? Hoje nós vamos trabalhar novas linguagens, e eu trouxe pra gente esse livro lindo aqui, ó, O Isso ou Aquilo, da Cecília Meireles. É um livro de poemas, adoro poemas. E esse poema que a gente vai ler hoje, ele se chama O Menino Azul, e fala de como esse menino tem uma vontade enorme de ter um bichinho com ele, um burrinho, pra que ele possa conversar, passear, muito lindo. Vamos lá? Vou ler pra vocês, hein? Presta muita atenção aí. O menino quer um burrinho, pra passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho, que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho, que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas de bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tem a fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a rua das casas, número das portas, ao menino azul, que não sabe ler. Olha o desenho, que coisa mais linda. Olha aí. Esse é o burrinho, amigo do menino, menino azul. Muito legal, né? Ó, e hoje nós temos uma tarefa. E a tarefa é o seguinte, chama papai e mamãe aí, que nós vamos precisar de um cabo de vassoura, tá? Pega lá. Uma cordinha. E depois nós vamos precisar também de uns potinhos. Os potinhos aqui, o meu tem um olho grande, ó. Vou contar até três para vocês pegarem. Um, dois, três. O cabo de vassoura, nós vamos fazer um burrinho. Olha como é que eu fiz o meu. Para vocês fazerem parecido, tá bom? Pega o cabo de vassoura, faz uma orelhinha, coloca a orelhinha no cabo de vassoura assim, ó. Ó que bonitinho que fica, ó. Eu coloquei um joelho de PVC também para fazer a cabeça. Mas se você não tiver o joelho de PVC, você pode só colorir a cabeça, né? Coloca as orelhinhas. Depois você amarra uma cordinha assim, ó. Para você poder segurar, ó. Tá vendo? Segura aqui, monta no burrinho e vamos embora. O meu burrinho tem até um guiso, ó. Muito legal, né? Agora, depois que vocês fizerem o burrinho, vocês vão montar nele, ó. E a gente precisa cantar uma música para esse burrinho. E para cantar essa música desse burrinho, nós vamos precisar dos potes. Olha os meus potes. Pega dois aí para vocês fazerem o barulhinho do burrinho, tá bom? Dá para você ver, ó. Canta meu burrinho quando vai passear Ninguém como burro sabe relinchar Ixi, como é que relincha, hein? Burrinho, como é que relincha? Opa! Ion, 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 ion Canta meu burrinho quando vai passar Ninguém como burro sabe relinchar Ion, 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 ion Ion, 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 ion Ah, gostei demais Vamos de novo? Os potinhos a gente vai bater no chão Podemos ir? Um, dois, três Canta meu burrinho quando vai passar Esse negócio de ficar andando aí me deu uma sede Vamos beber uma aguinha? Um, dois, três Tchau, meninada Tchau, pessoal Um beijo pra vocês Feliz dia das mães, viu?